Você continua ouvindo a leitura da Bíblia. Estarei gravando agora alguns salmos e neste momento vou gravar o salmo de número 8. Este salmo é de autoria do rei Davi. O título diz assim, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmo de número 9 Ação de graça por um grande livramento. Este salmo também é de autoria do rei Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo! Consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos filhos. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, Para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Salmo de número 10 A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Este salmo não diz o autor dele. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se. Abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, Levanta tua mão, Não te esqueças dos necessitados. Porque blasfemam de Deus o ímpio, Dizendo no seu coração, Que tu não inquirirás. Tu ouviste, Porque atentas para o trabalho, E enfado para os tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca sua impiedade, Até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno. Na sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os devejos dos mansos, Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, Afim de que o homem que é da terra, Não prossiga mais em usar de violência. Salmo número 11 Deus salva os retos e castiga os ímpios. No Senhor confio, Como dizeis, pois a minha alma, Foge para a tua montanha como pássaro, Porque eis que os ímpios armam o arco, Põem as flechas na corda, Para com elas atirarem as ocultas Aos retos de coração. Na verdade, Que já os fundamentos se transtornaram. Que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, O trono do Senhor está nos céus, E seus olhos estão atentos, E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, Mas a sua alma aborrece o ímpio, E o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover, Chover chover laços, Laços, fogo, enxofre, E vento tempestuoso. Eis a porção do seu corpo, Porque o Senhor é justo, E ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Este salmo número 11, Também é de autoria do rei Davi. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia, Por Neuza Baldinho. Deus te abençoe. Deus te abençoe.